Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPONDE! Essa edição é especial porque o episódio de Attack on Titan foi incrivelmente bom. A gente não tá tão feliz porque o final de semana não foi dos melhores, mas já que você tá aí nos assistindo, deixa o seu like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. E sem mais delongas, vamos já para a primeira pergunta, porque esse PEN RESPONDE tem farpas, tem polêmicas, tem outras coisas. Tivemos um participante cigarra inesperado na gravação, pedimos desculpas pelo Tagarela. Primeira pergunta do Anubis A259. Ah, antes de começar a pergunta, deixa eu só falar que vocês reclamaram que o Lúcio tava meio perdido e tudo mais, a gente colocou um teleprompter agora pra ele saber o que tá sendo perguntado, o que tá traduzido pra ele já. Essa semana não vai funcionar porque ele esqueceu os óculos. Existe um método em treino pra melhorar a tomada de decisões e a coordenação da equipe e cada decisão tomada? Se sim, como isso funciona? Tem muita gente procurando jogadores pra culpar, mas o Anubis pensa que o real motivo pra performance inconsistente são as nossas tomadas de decisões. O que vocês acham sobre isso? Concordo. Mas tem método em treino. Concordo com o Anubis também. Qual que é o método? Vai, Tim, fala. Vai, Tim, vai. Eu não quero falar com bandeirantes. Mano, o método pra melhorar a tomada de decisão é jogando, mano. Tipo, como posso falar, cara? É comunicando, velho. Não tem muito, tipo, um método assim. É treinando, comunicando, melhorando a comunicação cada vez mais e todo mundo ficando na mesma página. Mas vocês têm algum plano do tipo começar um treino hoje específico pra treinar tower dive, por exemplo? Logo, assim. Sim, a gente treina. Tipo, ultimamente a gente tava treinando bastante comunicação de algo sup. Então, a gente levava muito em conta o que o Edu estava falando, se a gente tava jogando junto. A gente tava bem focado em melhorar isso. Sim. Pergunta dos Desbrisbenas, que é um nick muito difícil. Desbrisbena tá preocupado porque a gente não tá conseguindo se conectar dentro de jogo. E tá perguntando como é que vocês se sentem com relação às críticas que os torcedores estão fazendo. A gente sabe que um final de semana 0-2 é chato pra caramba, o campeonato é muito longo ainda, então não é o fim do mundo. Mas a torcida gosta de resultado imediato, então eles estão um pouco críticos. O que vocês acham disso? Cara, eu acho que a torcida tá certa em se impor e criticar. O que eles querem ver a gente vencendo é o que a gente mais quer também. Quem mais se critica, quem mais tá na pegada de evoluir, de melhorar é a gente. A gente sabe que a gente não tá jogando bem, a gente sabe os nossos erros. Causa uma frustração enorme na gente, porque a maioria do pessoal que tá bastante tempo no cenário, esses momentos são difíceis, mas os momentos que a gente tem que ter mais força pra poder evoluir e seguir em frente. E ele mesmo fala na pergunta que sabe que é difícil, mas sabe que a gente pode fazer um ótimo jogo. Isso que o Tim falou é muito importante mesmo, porque no final das contas, quem se cobra muito também é o jogador. Claro, a torcida cobra, mas tenho certeza que é muito melhor dormir na segunda-feira com 2x0 no final de semana, né? Carioca, primeira pergunta específica vai pra você. Do João Dolin, diante do meta atual, seria impossível, é difícil essa pergunta, seria impossível trazer o Ramos, ou é possível ser usado por algum time que decida meter o louco? Mano, acho muito difícil você trazer o Ramos, só se for numa situação que os caras tem uma composição totalmente focada em dano físico, então talvez você consiga pegar ele, mas tipo, só se for no last pick, e ele joga muito mal contra os junglers do meta atual, então acho muito difícil aparecer. Eu não tô acompanhando muito o draft específico, mas o jungler tá sendo picado cedo normalmente. Quem tá sendo picado cedo normalmente são coisas que... são junglers que são autossuficientes, que conseguem jogar contra qualquer coisa, eles falam muito bem, e não é o caso do Ramos. Isso acontece porque os times, às vezes, são punidos por mostrarem coisas que não deveriam tão cedo no draft, então o jungler costuma ser uma resposta mais segura. Parece um Ramos top aí do Roblox, porque é jungler. Pergunta pra todos do Kinda Sorrowful. O que vocês acham que tá faltando pra encaixar o time e voltar a ser aquele que tava presente em final de CBLOL? É difícil dizer que uma coisa só, né, mas vamo lá. Em uma palavra, o que falta? Sinergia. É, eu acho que sinergia também, acho que a gente tá pensando diferente como jogar o jogo e isso dificulta bastante. Lucie, o que você acha que a nossa equipe precisa, em uma ou duas palavras, para ganhar? Sinergia. Robô, a primeira pergunta, a segunda pergunta específica vai pra você, do Washington. Como você se sente em uma line contra o Renekton? E qual top você gosta de jogar contra ele? E se você também se sente à vontade jogando de Renekton? Cara, me sinto à vontade, pra começar pelo final da resposta, me sinto à vontade de Renekton, acho que na PEN a gente tá 5x1 com o Renekton, eu perdi nesse split, inclusive, com ele. E jogar contra, ele é um campeão que é difícil jogar contra, porque ele é muito forte na lane phase em si, ele não usa mana, ele tem muito sustento, então ele nunca precisa dar recall, basicamente. O spike do level 6 dele é uma coisa que não faz sentido nenhum pra nenhum tipo do jogo, ele é muito, muito forte no level 6, então sempre é difícil jogar contra, mas dá pra jogar com tanks, dá pra jogar com alguns carries range, dá pra jogar com alguns milis, mas, em geral, o Renekton é um pique muito sólido e não tem alguma coisa que ferre muito ele, por isso que ele é tão picado competitivamente. É mais chato o Renekton tá ali ou o Renekton Elise? Renekton Elise, mano. Pergunta pro time do PENSTATS. Se vocês pudessem escolher as habilidades de algum campeão pra ter na vida real, qual eu escolheria e por quê? Pode ser... qual campeão, habilidades do campeão, um kit? Eu acho que Shen, porque daí eu poderia teleportar pra onde eu quisesse, mano. Mas só onde tivesse alguém. É, mas daí eu falo que ia ir pro Japão, aí o hit do Tef, então... O do Tef é legal. Mas o Renekton é limitado agora, né? Vai daqui pro Osasco. Lucy, se você pudesse ter uma habilidade de habilidade de campeão na vida real, o que seria? Eu acho que o Olaf... Ah, não é sexo! Eu acho que o Olaf foi pra mim. Ele é uma pessoa que desculpa, né? Por que o Tef, não é? Cara, eu não pensei em nenhum, velho. Tava pensando em algum que dá dinheiro aí. Algum esse que dá dinheiro, o Tef é pra ser assim... Eu pensei em R do Parque, só que se eu falo R do Parque ia pegar meio mal, porque ele tem que matar alguém pra pegar dinheiro. Então, deixa o pai. Tef, passivo, dá dinheiro. Fazer no Tef. Fazer no Tef. PRDT, pergunta do Cucutix. O que você tem a dizer sobre esse primeiro turno e quais são as suas previsões pro Próximos? E, by the way, boa sorte no campeonato. Não tá nada bom, né? Como vocês podem tá vendo. Tenho certeza que a gente tá trabalhando muito pra melhorar, tá treinando muito. Eu acho que ninguém mais do que a gente quer essa melhora. Acho que a galera tem que ter um pouquinho mais de paciência. É claro que vocês têm que criticar, têm que cobrar. Ainda tem muito campeonato ainda e se tudo der certo aí, os próximos turnos vão ser melhores. Muito bom. Pergunta do Pedro Berini para todos. Na visão dos jogadores, qual o impacto psicológico que esses hates e críticas, se eles têm algum impacto? E se vocês ficam muito abalados ou já lidam tranquilamente com essa situação? É uma coisa... é triste, né? Ler os comentários, mas tem gente que se afeta mais, tem gente que se afeta menos. Pra mim, não. No começo, tipo, no começo que eu entrei no cenário, assim, eu ligava mais pra crítica, tipo, eu perdi um pouco de tempo lendo essas coisas e eu vi que são coisas que, tipo, não vão me ajudar em nada, porque não é como se eu não tivesse me cobrando já buscando por um resultado melhor. Eu evito ler certos tipos de coisas, porque eu sei que não vai agregar em nada. Enquanto a torcida cobrar, eu acho, tipo, certo, porque a gente tá jogando mal. E é uma cobrança que eu já faço pra mim mesmo, então, pra mim, não muda muita coisa. É, muitas vezes uma coisa que acontece quando o time tá numa má fase é que a maioria das críticas e comentários são mais maldosas do que realmente esperando uma evolução imediata. E, geralmente, o jogador tem a comissão técnica, todo mundo sabe os problemas que estão acontecendo e estão trabalhando pra resolver isso. Como o Carioca falou, ninguém mais do que o próprio time quer melhorar pra não estar nessa situação de ter que ler as críticas maldosas, não as construtivas. Pergunta pro Robô. Robô, hoje você tem três perguntas. Essa é a segunda. Do KD OBR. No jogo contra o Flamengo, não era melhor você ter jogado de malfight ao invés de NAR? Já que um tanque bom contra o Renekton na lane pode ajudar o time apertando R. Ah, cada hora eu tô ter jogado de Renekton. Eles tinham uma composição aqui de malfight, bem mal. Eles tinham uma composição que era ruim contra malfight, só que na hora ali a gente julgou que seria melhor o NAR e foi isso, basicamente. Pergunta do Kale Padouro. O Orn é um champion muito forte, com muito sustain. Por que ele não aparece muito no competitivo, ainda mais com esses buffs que ele dá nos míticos e a passiva de ganhar 10% a mais de Armor e MR? Robô, quatro perguntas pra você hoje. Bom, o Orn é um champion que tem a lane phase não muito forte, principalmente contra esses campeões aí que vocês gostam tanto do Renekton assim. Não é das coisas mais fáceis pra ele jogar contra, porque ele é um ouro ambulante pro Renekton. A galera, principalmente aqui no Brasil, já não blinda muitos top laners. Eles normalmente... Acho que ninguém joga de tanque aqui e aí ninguém joga de Orn, basicamente. Mas na China, sim, aparece algumas vezes o Orn, porque ele é um campeão que tem uma iniciação muito forte, principalmente, e é o ponto mais forte dele. Pergunta do Thiago Kiss. Essa pergunta é complicada, que não dá pra ser 100% honesto nesse tipo de pergunta, porque pode entregar campeão. Mas qual o campeão preferido de cada um do time pra jogar no CBLP? Que mais confortável, mais divertido, que se sente mais à vontade, que gosta, que é uma diversão pra toda a família? Lucie, qual é o seu campeão favorito pra jogar no CBLP? Eu quero jogar em Fent. Você realmente gosta de pincar. O meu é o DIR. O meu é o DIR. Acho que o DIR, não sei, cara. Assim, o campeão que eu mais gosto hoje em dia é Tristana, mas Tristana top no CBLP é bagulho doido. Sei lá, Renekton. Mas, Carioca, é o DIR de letalidade ou o DIRTAN? Mano, eu gosto de o DIR de letalidade, mas o meu time do DIRTAN não começa, não. Tim, pergunta do Skrula. Pergunta para o Tim ou para o coach, mas não tem coach aqui, então vai pro Tim. Por que não colocam o Tim com campeões mais carregadores no mid? Muitos dos jogos que ganhávamos ou pegávamos vantagem no split passado eram graças às boas atuações dele. Não tem mais espaço no meta para esse tipo de campeão? Cara, eu meio que discordo do que ele falou, porque no split passado eu tive muito destaque de campeões mais suportes, assim. como o Galho, o TF, mas como a gente está se adaptando ainda nesse novo time, vai abrir espaço mais para frente para eu pegar outros campeões e tudo mais. Mas eu acho que isso não tem nada a ver com a gente ganhar ou perder ou não. Depende mais do nosso time inteiro em si, como a gente está jogando, que o champion. É porque é muito, mas é muito raro um time estar perdendo ou ganhando por causa de um jogador, um pick ou alguma coisa assim, 500 fatores diferentes que fazem um time ganhar ou perder. É, e o pick tem muito mais por volta dele, não é só o pick da lane em si, tem sinergia com o jungle, tem que ver teamfight, tem que ver se ele vai conseguir fazer alguma coisa aos 20 minutos do jogo. Pergunta para todos, é uma pergunta profunda, uma pergunta de pensar. Do Gerald, em que momento vocês perceberam que era isso que vocês queriam para o futuro? Foi por falta de oportunidade, ou só perceberam que vocês eram muito bons nisso, ou foi por oportunidade que apareceu? O que que rolou? Mas desde já ter respondido essa pergunta 573 vezes. Por incrível que pareça, logo quando eu fazia, estava na escola ali, fazia e-tech também, os professores perguntavam para todo mundo o que eles queriam fazer, eu falava que era ser jogador profissional e naquela época nem meio que existia isso no Brasil, era algo muito incomum. Surgiu uma oportunidade logo dois anos depois, então eu abracei a oportunidade com todas as forças e fui que fui. No meu caso, foi bem por acaso, porque eu jogava bastante LoL, mas eu não conhecia o cenário competitivo, nem sabia que dava para ganhar dinheiro assim. Eu e uns amigos montamos um time para jogar um campeonato que era o Qualify do Tier 3, e esse campeonato ele dava vaga no circuito desafiante. E acabou que a gente estava ganhando os times, e a gente viu que dava para continuar. Daí a gente arrumou um coach, começou a treinar, aí ficou um pouquinho mais sério, até que eu entrei no circuito e virei profissional. Então esse foi o Pen Responde. Muito obrigado a você que assistiu até o final, não esqueça de deixar o seu like, comentar e se inscrever no canal. A gente se vê na próxima semana. Tchau. 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 Tchau.